Bom dia! Bom dia, eu sou o Edu. E eu sou a Carol. E hoje vamos começar nossa viagem rumo ao Sul da América. E aqui encontramos esse lavado de autos, o Lavacar. O pessoal vai começar a dar um talento aqui na dudinha. Olha o tamanho de compra! Agora já ficou pronto, mas pedi o Edu aqui para experimentar. E vamos aproveitar que estamos na cidade grande e vamos tentar encher o nosso botijão de gás. Nós recebemos algumas mensagens de alguns viajantes que já estão no Equador e para poder contar o que aconteceu que pode mudar os rumos da nossa viagem. Somos um casal de engenheiros que decidimos abrir mão da carreira tradicional para viver uma vida com mais propósito. E em março de 2022 saímos para viajar. Nosso objetivo é subir até a Colômbia e depois descer até a Argentina. A bordo da Dudinha, nosso motorhome e da Valente, nossa motinha. Seguimos nos virando de ponta cabeça, nos reinventando e mostrando para você um pouquinho dessa enorme aventura. Não era o esperado. Nossa ideia desde o início do projeto era ir até a Colômbia, que seria o norte da América do Sul. Mas devido aos protestos no Equador, tivemos que abortar essa missão. Nós aguardamos o máximo que deu para aguardar em Mâncora. Até porque a gente estava também resolvendo o problema com a nossa caixa de detritos, que nós conseguimos resolver. Mas não é uma possibilidade nós seguirmos viagem para este país. Então nós vamos iniciar a jornada rumo ao sul da América do Sul. Nosso primeiro destino de hoje vai ser Piura. E antes disso a gente vai dar uma lavadinha na Dudinha. E aqui encontramos esse lavado de autos, o Lava Car. O pessoal vai começar a dar um talento aqui na Dudinha. Estava precisando. Faz um tempo que a gente não colocou. Aí colocamos até na rampa ali. Eles vão bater uma água por baixo para tirar um pouco da sujeira. É, é outro carro, ó. Limpinho. Está até brilhando aqui. Agradecer o pessoal lá, pagar. E vamos seguir viagem. Tchau, Mâncora. Foi incrível a nossa estadia aqui. Que cidade gostosa. Praia bonita. Quente. Água quente. Tchauzinho, o Oceano Pacífico. A gente já se vê ali pra frente. Tchauzinho, o Oceano Pacífico. Chegamos em Piura. Nossa primeira parada em Piura vai ser um supermercado. Estamos querendo fazer uma compra bem grande antes de seguirmos para o sul do país. Em Mâncora conseguimos comprar mais produtos de feira, mesmo produtos frescos. Demais produtos estavam com preço muito elevado. Por ser uma cidade pequena, não estava compensando. Então, aqui a gente vai fazer essa compra grande. E ali a gente já avistou o supermercado que a gente quer ir. É um macro. Macro tem no Brasil também, não tem. Acho que agora a gente consegue rodar alguns dias até chegar do sul, né? Olha o tamanho de compra. A gente aproveitou porque nas outras cidadezinhas não estava encontrando, né? A gente só estava encontrando as tendas, né? Era coisinha pequena. Tinha aqui um monte comprando. Um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Aqui a gente já fez a festa. É, ainda bem que dessa vez a gente veio com a van direto. Porque, ó... Não deu... Não ia caber na lotinha não, viu? Não deu pouca compra não, viu? Acabou que a gente atrasou aí na compra. Ela levou mais tempo do que a gente estava imaginando. E a gente até agora não almoçou. O dia já até escureceu. Mas como a gente está no estacionamento do supermercado, está tranquilo. Então a gente vai ficar por aqui por enquanto. Ele só fecha às 10 horas. Então a gente vai fazer esse... Parece um raviol. Olha, é uma pasta com recheio de ricota, presunto e mussarela. E aí eu vou fazer um molho. Aqui no Peru a gente não encontrou esses molhos prontos que tem no Brasil. A gente está encontrando esse pomarola. Daí é só tomate. E aí eu refogo uma cebola, coloco um alho para dar um temperinho. Porque é só o tomate mesmo. Vamos fazer rapidinho aqui. E já já a gente sai para procurar um lugar para dormir. Porque a gente ainda não sabe. Mas provavelmente vai ser alguma praça. Agora já ficou pronto. Mas pedi o Edu aqui para experimentar. Porque eu falando, vai ser muito suspeito, né? É, mas... Olha, a cara está bem boa. Aqui o recheiozinho dele. Está bem cheiroso. Ficou bem gostoso, sim. Agora vamos comer para não esfriar. Vamos aproveitar aí, Carol. Encontramos essa pracinha. Parece ser um lugar bem tranquilo de ficar. Tem uns guardinhas. Agora não está dando para ver porque eles estão lá atrás ali da árvore. Chama a Praça Heroes de Senepa. E amanhã de dia a gente mostra. Mas passou confiança aqui para a gente. Passou segurança. E vai ser por aqui que a gente vai ficar essa noite. Bom dia! Hoje já acordamos cedo aqui na Praça Heroes. E vamos aproveitar que estamos na cidade grande. E vamos tentar encher o nosso botijão de gás. Já demos uma pesquisada e tem um lugar, um estabelecimento que parece que é perto aqui. Uns 15 minutinhos de van. E eles acham que vão fazer isso daí. O que acontece é que no Brasil o botijão de gás é de 13 quilos. E aqui o botijão de gás é de 10 quilos. Então só essa diferença a gente não consegue trocar o nosso botijão de gás. E também a adaptação de onde troca. O bico de onde troca ali é diferente. Então a gente não consegue pegar o botijão deles e colocar no nosso lugar. Mesmo se a gente comprar o botijão mesmo e tentar colocar o deles. A nossa adaptação não daria certo. Então a melhor solução e a mais prática é realmente encher o que a gente já tem. Aí tem essa opção que o Edu falou que nós vamos tentar lá agora. E aqui como podem ver tem vários esquilinhos na praça inteira. Chegamos aqui. Costa gás. Pelas indicações ele faz recarga dos botijões de gás. E ali na frente a gente já vê até os preços das medidas que eles têm. 5, 10, 15 e 45 quilos. O nosso de 13 vamos ver como que ele vai fazer ali. O intermediário entre 51 e 92 sólis. E a nossa primeira tentativa de encher o gás foi frustrada. Não deu certo. Eles não tinham um adaptador e também não conseguem encher. Agora nós vamos para a segunda tentativa. Vamos ver se ali vai dar certo. Econogás que chama. É, aqui também não deu certo não. É mais troca de gás. Eles têm os botijões lá atrás. Seria mais essa troca. Pela indicação não deu certo não. Mas ele já indicou um outro lugar. A gente vai lá dar uma conferida. Ver se eles têm um adaptador. Terceira tentativa. Agora é um só o gás. É outra distribuidora invasadora, né? Eles falam que talvez aqui eles tenham um adaptador para conseguir mexer no nosso botijão. A gente vai lá tentar perguntar. Estamos torcendo aqui porque já é terceiro lugar que a gente está indo no dia. Tentamos recarregar aí. Mas novamente não deu certo. Eles até olharam, até entraram dentro do motorhome para poder ver como que ela é essa válvula. Que a gente até então estava mostrando por foto. Mas eles falaram que a válvula que eles têm, ela é um pouco maior do que a válvula que a gente precisa. Então eles indicaram a gente ir no primeiro lugar que a gente foi hoje. Vamos tentar voltar lá. E dessa vez a gente vai levar o botijão já para ver o que ele fala para a gente. Vamos ver uma tentativa. Missão recarregar o botijão de gás, na verdade hoje abortamos ela. O que que foi? Eu só estava mexendo no botijão de gás lá dentro do compartimento dele, né? E pegava e via que estava realmente ficando leve. Mas hoje eu soltei porque agora a gente pensou em levar lá o botijão para o cara ver, né? Em vez de só mostrar na foto, que nem o Carol falou. E pegando ele aqui, está leve, está leve. Mas pelo mexer parece que está aqui mais ou menos. Em um terço aí mais ou menos. Então assim, se a gente viajou já mais ou menos uns três meses e ainda tem um terço, isso daqui dura o resto do período aqui no Peru. E aí a gente pode ter essa dor de cabeça lá mais para frente, talvez no Chile ou lá no sul do Peru. Em Arequipa é uma cidade grande que a gente vai passar. Aí se for problema a gente troca por lá então. Então hoje, cancelado. E aqui bem de frente, seguindo esse retorno ali no semáforo, tem um estacionamento de uma área comercial. E a gente viu que não paga nada no estacionamento. A gente vai lá com a van para fazer o almoço. E aí, enquanto a gente faz o almoço, a gente decide, assim, nos próximos capítulos, se a gente vai seguir viagem hoje ainda. Ou se vamos ficar por aqui em Piura. Vamos decidir durante o almoço. De barriga cheia a gente pensa melhor. Já fizemos o nosso almocinho. Aproveitamos que compramos champignon ontem e estão bem fresquinhos. Já fizemos na manteiga, uma saladinha, arroz e bife acebolado. Agora vamos comer enquanto está quentinho. Depois do almoço nós recebemos algumas mensagens de alguns viajantes que já estão no Equador e que podem mudar todo o rumo da nossa viagem novamente. E devido a essas mensagens passamos o resto da tarde aqui no estacionamento que já tínhamos almoçado. E agora nós vamos aproveitar para conhecer esse shopping aí que a gente está estacionado, né? E já já a gente conta o que a gente decidiu aí para ser os próximos passos dessa viagem. E depois de mostrar um pouquinho aí do centro comercial, bem bacana, né? A gente achou bem legal, bem desenvolvido. E a gente volta aqui agora para poder contar o que aconteceu que pode mudar os rumos da nossa viagem, né? Nós recebemos mensagens dos viajantes, como mencionamos. A gente já estava sabendo que no Equador já estava caminhando para o fim, os protestos já estavam entrando em acordo. Só que a gente ainda assim estava com receio da segurança no país. E por isso a gente ainda estava pensando em seguir para o Chile. E por isso já havíamos até iniciado a viagem rumo ao sul. Mas esse pessoal mandou mensagem e falou que eles estão conseguindo passar de cidade para cidade. Que realmente as barreiras nas estradas já tiraram. Então resolvemos agora voltar com a ideia inicial de ir rumo à Colômbia. Então amanhã vamos retomar a nossa viagem ao norte e vamos já em direção ao Equador. Acho que amanhã mesmo a gente consegue fazer fronteira. Pelo que a gente se distanciou da fronteira com o Equador, né? Agora para a gente retornar lá está dando quase 400 quilômetros. Mais 400 quilômetros na Pan-Americana a gente acredita que a gente consegue fazer num dia. Consegue fazer toda a documentação lá na fronteira e chegar à primeira cidade aí do Equador ainda amanhã. E sobre as compras que nós fizemos, nós perguntamos para esses viajantes se teve algum procedimento quando eles cruzaram a fronteira de barreira sanitária. E eles falaram que não, que nem entraram dentro do motorhome e não olharam nada. Então a gente está com muita expectativa de não precisar jogar nada que a gente comprou fora. Nem ter que consumir no desespero para não ter que jogar fora. Vamos ver como é que vai ser. E se você gostou dessa novidade, já deixa o joinha aí para a gente. Se você não é inscrito no canal, já aproveita para se inscrever. E vem com a gente. Vamos para o Equador agora. Partiu seguir nossos planos. Tchau.